Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enfermeiro Brando aqui. Gravo um vídeo pra vocês, pessoal, falando do melhor investimento que vocês podem fazer na vida de vocês. Vocês já estão me vendo aqui de camiseta, regata, já possam imaginar qual investimento é esse, né? Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, tô voltando a gravar com vocês nesse formato de vlog, vai ficar bem legal. Pessoal, o melhor investimento que vocês podem fazer na vida de vocês é atividade física, tá bom? Não adianta de nada, vocês que são da enfermagem, vocês passarem a vida toda de vocês cuidando das outras pessoas, e depois vocês adoecerem. E não é adoecer tarde não, tá, gente? Adoecer com 50 anos, 60 anos, adoecer. Parecer que tem 60 anos e parecer que tem 80. Então, tipo assim, cuidem da sua saúde. Não se percam num plantão sem beber água. Parem pra hidratar, nem que bote o celular pra despertar. Tem plantão que eu já passei, gente, 24 horas sem beber água, tá? Foi um plantão muito, muito agitado. Eu fiquei 24 horas sem beber água. E, tipo assim, eu fiquei uns 3 dias mijando laranja, urinando laranjão mesmo. E hidratando, 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 me senti desidratado mesmo. Então, tipo assim, depois daquilo foi um alerta pra mim. Eu nunca mais deixei de beber água no plantão. Acabei de fazer 12 horas, corri 7 quilômetros, tá? Porque eu já corro, já faço atividade física. Você não precisa correr isso tudo. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um beatstands, um vôlei, um remo. Vai na academia. Vai fazer o que você gosta, mas se mexa. Faça atividade física, pessoal. Nós da enfermagem, nós necessitamos de atividade física. Porque é o estresse mental, é o estresse físico no plantão. Então, não adianta a gente ganhar dinheiro. Não adianta a gente investir, comprar casa, comprar carro. E nossa saúde de rala abaixo, tá? Você vai chegar ali num período de se aposentar, né? Se a gente se aposentar com tanta reforma. E você tá destruído. Cheio de medicação nas costas. Hipertenso, diabético. Cuidou de tanta gente com essas doenças. Vocês da enfermagem, nós da enfermagem não podemos nos tornar esse tipo de paciente no futuro. É claro que a gente não tá livre de doença, né, gente? Até quem cuida da saúde tem problema. Mas eu quero que esses problemas venham quando eu estiver com 80, 90 anos. Tá? Eu quero que alguém cuide de mim quando eu estiver com 90 anos. Não com 60. Quero chegar no 60 também. Então, pessoal. Corri 7 quilômetros agora. Tá? Fiz uma boa atividade, um bom cardiovascular. Só parei porque meu pé deu uma fisgada. Então, eu fui obrigado a parar pra não me lesionar, né? Porque amanhã eu tô de plantão de novo. Tá bom? Então, pessoal. O melhor investimento que vocês possam fazer é atividade física na vida de vocês. Tá bom? Hoje no plantão, bebi bastante água. Foi um plantão bem tranquilo. Tentei dar uma estudada, mas foi um plantão tranquilo, mais movimentado. Mas foi bom. Sair, pessoal, cansado. Com um cansaço mental, tá? Muita coisa pra fazer em casa. Muita coisa pra estudar. Então, saí do trabalho já pensando. Não vou correr, vou pra casa, vou tomar um banho, vou dar uma estudada e vou dormir. Mas, saí de casa. Ih, pessoal, a luz aqui desligou. Calma aí. Saí de casa. Saí de casa, não. Saí do trabalho, pessoal. Já querendo ir direto pra casa. Mas, pensei bem. Falei, não, vou ir. Vim pro carro. Troquei de roupa dentro do carro. Comecei a correr, correr. Os três primeiros quilômetros foram bem difíceis. E, depois, ficou bem tranquilo. A endorfina bateu, ficou bem tranquilo. Fiz sete. Queria fazer dez, tá, pessoal? Eu não gosto de fazer sete quilômetros, não. Ou eu faço cinco ou eu faço dez. Fiz sete, só que com seis quilômetros meu pé esgou. Eu fiquei com medo de dar uma lustração, alguma coisa. Então, pessoal, procurem fazer atividade física. O que eu faço na minha rotina com dois empregos de enfermeiro? Tá? Alguns homecasts que eu atendo. Parei de dar aula porque não tava dando tempo. Como que eu faço? Eu tento correr duas vezes na semana. Tá? Faço meu treino em casa. Agora eu tô migrando de academia. Eu saí de uma academia. Tô indo pra outro aspecto de casa. Vou voltar a malhar, né? Tô mais ou menos umas três semanas sem malhar. Vou voltar a malhar legal. Vou começar a tomar creatina. Vou começar a tomar Oi Protein. Vou no pré-treino. Vou cuidar da minha saúde também. Vou fazer isso muscular pra fortalecer. E tento correr duas vezes na semana. Tá? Eu correr duas vezes na semana já é uma grande conquista pra mim. Me sinto bem, muito bem. Tá bom? Eu fico super desinflamado. E trabalho muito bem, pessoal. Estudo muito bem. Você quer passar num concurso, pessoal? Pratica atividade física. O seu raciocínio vai melhorar. Tá? Você vai conseguir estudar melhor. Você vai focar melhor. Então, você quer se desenvolver no trabalho? Você quer ir bem num curso? Quer ir bem na faculdade? Pratica atividade física, pessoal. Atividade física é o principal de tudo. Tá? É o principal de tudo. Sem atividade física não adianta você se alimentar bem. Sem atividade física não adianta você estudar bem. Tá bom? Sua mente não vai funcionar direito. Então, pratica atividade física, se alimente bem. Estude e trabalhe. Tá? Assim você vai voar. Você vai se desenvolver muito bem. Muito obrigado a galera do grupo aí, pessoal. Grupo gratuito do WhatsApp. O link tá na descrição. Pessoal, poxa, me manda muita mensagem legal. Muita mensagem legal. Tem gente que me manda mensagem que eu falo, cara, eu não sou famoso. Fica tranquilo. Pode falar comigo. Sou eu mesmo. Responda. Tá bom? Então, pessoal, link tá na descrição. Me segue lá no Instagram. Tá bom? Deixa o like. Tô voltando com esses formatos de vídeo em vlog. Tá? É claro. Sempre vou levar a enfermagem mais pra educação financeira, pra desenvolvimento mental, pra estudo, pra ensino. Também vai ter os vlogs de plantão. Tá bom? Vocês vão me acompanhar a minha rotina de enfermagem. Terminei a faculdade. Tem muita novidade pra contar pra vocês, tá? A maioria já sabe que eu terminei a faculdade. Já tô com dois vínculos de enfermagem. De enfermeiro, desculpa. Dois vínculos de enfermeiro. Fui promovido no hospital particular que eu trabalho, pra enfermeiro classificador. Vou gravar um vídeo pra vocês explicando o que que eu faço. Tá bom? Tô pra apresentar uma palestra na faculdade que eu estudei. Vou fazer uma palestra lá, ou de classificação de risco, ou de urgência e emergência. Já tô na quinta pós-graduação, pessoal. Vou também gravar um vídeo pra vocês pra falar disso. Quanto eu gastei nas pós-graduação e por que eu resolvi fazer essas pós-graduação online. Tá bom? Foi tudo uma questão de logística e tal e vida financeira. E, pessoal, tô pra fazer uns cursos, tá? Tô pra ir pra Volta Redonda, fazer o curso pós-avançado, fazer um curso de atendimento de excelência. Tá bom? E um curso de liderança. É muito importante eu começar a me desenvolver ao máximo agora como enfermeiro. Vou fazer 32 anos. Desculpa. Vou fazer 32 anos mês que vem. Então, eu tenho ali um reloginho que eu ponho na minha cabeça que até os meus 40 anos eu tenho que estar muito bem desenvolvido. Eu tenho que estar fluente no inglês. Não falei pra vocês, mas eu tô fazendo inglês. Já tô com seis meses. Já aprendi muito bem. Tô amando o curso de inglês. Então, quando chegar nos meus 40 anos, eu quero estar fluente numa segunda língua. Eu quero estar com o mestrado terminado. Eu quero já ser empresário. Eu quero continuar com meus dois vínculos de enfermagem. Ganhando muito bem. Tá bom? Trabalhando bastante. Me desenvolvendo. Escrevendo em book. Já quero estar com os dois livros publicados. Tô escrevendo meu livro. Dez anos de carreira do técnico de enfermagem. Esse livro vai sair pra vocês. Vou até sortear no grupo aí uns dez livros físicos. Pra mandar pra vocês. De presente. Pra comemorar o lançamento do meu livro. Tô fazendo um e-book, pessoal. 50 termos técnicos e anotações de enfermagem. Vou concluir esse e-book e vou lançar pra vocês. Tá bom? Com desconto pro pessoal do canal. E, pessoal, é isso aí. Acompanhe os links na descrição. Tem curso. Tem curso de cuidador de idoso. Tá? Tem plataforma de investimento lá. Então, pessoal, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo. Deixa o like. Só resolvi gravar esse vídeo mesmo. Que eu tô aqui na rendorfina da corrida. Acabei de praticar atividade física. A gente fica bem alegre. Vou pra casa agora. Vou me hidratar bem. Vou tomar um banho. Vou me alongar. Vou estudar. E vou dormir bem. Tá bom? Boa noite pra vocês aí. Até a próxima. Deixa o like, hein? Tchau. 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 Tchau.